Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje, após gravar nosso último vídeo, falando sobre as caixas de pizza, onde eu indico como você descobrir o fornecedor mais perto de você de uma maneira que funciona 100%, então se você ainda não viu o vídeo de ontem, vale a pena dar uma conferida. E rolando esse último vídeo, o próprio YouTube me sugeriu um outro vídeo meu, que é esse que está aparecendo aí na tela para vocês, que é um vídeo de nove meses atrás, pizza no fornecedor, primeira noite do ano, ao vivo, ele já está com 95 mil visualizações, e aí eu fui entrar nos comentários e acabei me deparando com diversas perguntas, então falei, vou fazer um vídeo, vou responder essa galera, e eu quero trazer mais isso aí, reagindo a esses comentários, principalmente esses vídeos que tem mais audiência, então um vídeo de nove meses com quase 100 mil acessos aí, é um vídeo muito bom, tá? E agora eu vou começar respondendo a pergunta dessa galera, então vai aparecer a pergunta na tela para vocês e a gente vai responder essas perguntas, perfeito? Então vamos lá, a Evelyn EP perguntou, você trocou de forno paulista para esteira, certo? Qual você acha melhor? Bem, nós utilizávamos sim o forno paulistano e agora nós estamos utilizando o forno esteira, eu particularmente acredito que ambos conseguem sim entregar o mesmo resultado, o que muda do forno paulistano, né? Aqui ela fala paulista, mas o que muda do forno paulistano para o forno esteira é a questão de produtividade, né? Então, com o forno paulistano eu fazia ali na média de 45 pizzas no máximo, na noite, lógico que trabalhando sozinho, montando, abrindo massa e ainda cuidando do forno, tá? E com o forno esteira, se eu for fazer esse mesmo processo sozinho, como eu não preciso ficar olhando o forno, então eu consigo produzir bem mais, por exemplo, ir para umas 60 pizzas tranquilamente. Se eu tiver alguém junto comigo, né, ali montando as pizzas e tudo mais, aí a gente vai entrar numa produção ali talvez de umas 80 pizzas diárias, tá? Isso, eu e mais uma pessoa. Se a gente conseguir aumentar essa questão de, como é que fala, de espaço e funcionário, aí não tem limite, né? Por quê? Por que não tem limite? Porque o forno esteira, pelo menos esse que eu trabalho, ele tem a capacidade de produzir até 70 pizzas por hora. Honestamente, acho que 70 pizzas por hora ele não vai produzir, baseado nas pizzas que eu faço. Mais 50 lhe daria, só que você teria uma equipe pronta para isso, teria que estender mais a esteira, né? Então, assim, vamos falar de 30 pizzas por hora, que já seria excelente. Se a gente trabalhar 4 horas por noite, a gente está falando de 120 pizzas, né? Para muitas pizzarias, 120 pizzas não é nada, mas para muita gente, 120 pizzas por dia é algo surreal. Se você trabalhar mais de, se você trabalhar 30 dias, a gente está falando de 1.600 pizzas por mês, né? Não, mentira, 3.600 pizzas por mês. Então, assim, eu particularmente nunca nem vendi um número perto disso, né? Nem a metade disso. Então, é um número surreal, é um número muito bom, tá? Os dois fornos são bons, tanto o paulistano quanto o esteira, lógico que depende da marca do esteira que você vai trabalhar, mas o ideal mesmo é o que muda, né? De um para o outro aí, a questão de produtividade, tá? Vamos lá para a próxima pergunta, né? O Thierry aqui só deu um parabéns, irmãos, que Deus abençoe sempre sua família e seu negócio. Aí o Cristiano Figueiredo, essa massa você compra pronta? Não, a nossa massa nós fazemos no nosso dia a dia, tá? Tem receita aqui no canal de uma massa tradicional, que é os mesmos ingredientes que eu uso, só que quantidades diferentes. A gente tem a nossa massa secreta, vamos dizer assim, mas se você quiser ter acesso, a gente tem a nossa apostila 15 pizzas de sucesso para o seu delivery, através do Instagram, arroba Benedito Oficial, você tem acesso à nossa massa, tá? Então nós mesmos produzimos as nossas massas. Aí o Richard está perguntando, o forno e o modelo, 35,50 ou 45,70? Quando ele pergunta 35,50, o que é 35,50? 35 é a largura da esteira e 50 é o espaço ali que a pizza fica lá dentro, né? Então seria 50 centímetros ali de... Não é cuba que eu falo, mas enfim, a câmara ali, por onde ele passa dentro, não sei qual que seria o nome correto, não estou lembrando, inclusive, deixa aqui nos comentários se você sabe, tá? Então seria 35 de largura por 50, né? Ali é onde a pizza vai passar dentro do forno. Não, nosso forno não é esse. E 45,70, mesma coisa. 45 a esteira, né? Então você consegue pôr pizza até de 45 centímetros. E 70 é o espaço que ela fica lá dentro do forno, 70 centímetros, tá? O nosso forno é um 40 a 100, então ele tem 40 de largura por 100, né? Ou seja, um metro ali, a parte interna, que é onde a pizza passa ali para que ela possa ser assada e saia do outro lado pronto. Perfeito? O Giovanni perguntou lá, qual aplicativo melhor para trabalhar tele? Eu acredito que seja tele... Tele delivery, né? Porque depende dos lugares do Brasil, não fala delivery, fala tele delivery. Então eu imagino que esse seja o caso da pergunta dele, né? No caso de usar apenas um aplicativo. Hoje nós utilizamos o aplicativo próprio, tá? Mas nós temos o nosso sistema que é da Pepper, né? A Pepper é nossa parceira aqui no canal, tá? Pepper é do grupo Freedom, né? Então Pepper Sistemas, tá? Eles têm um programa onde você consegue retirar a pizza do seu cliente no balcão. Então já sai direto na impressora, tá? A gente saiu do papel e da caneta. A gente, através desse sistema, faz a integração com o iFood. Então todo mundo que pede no iFood, automaticamente cai dentro da Pepper e imprime na nossa impressora. E também o do nosso aplicativo. Quem pede pelo nosso aplicativo, cai direto dentro da Pepper e vai direto pra impressora. Ou seja, gente, todos os sistemas que você usar, a Pepper vai centralizar numa só plataforma. No caso, no sistema da Pepper, tá? E ali você tem todo um controle de caixa, controle de motoboy, controle de entrada, de saída. É um sistema muito completo, muito acessível. Então vale a pena, tá? Pepper Sistemas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram pra você entrar em contato. E vou deixar também o telefone do Benilson, que é o nosso parceiro aí. É dono do sistema, ele consegue falar diretamente com você. E se você falar que veio através do canal do Guilherme, né? Da Beneditos, ele vai fazer algo especial pra você, tá? Pode entrar em contato que ali não tem erro. Então foi a pergunta do Giovanni. O Lucas, não sei quanto você paga no quilo do queijo, mas aqui na minha cidade, for usar tudo isso de queijo é falência. Vamos lá, Lucas. Tudo depende do quanto você vende a sua pizza, né? Quando a gente fala sobre porcionamento, sobre o quanto usar, as referências de mercado, a gente justamente tem que ter esse olhar que você falou, né? O quanto você paga na mussarela na sua região? O quanto você consegue vender a sua pizza na sua região? Baseado nesses dois inícios, né? De números, porque não é só isso que envolve a precificação de uma pizza, você precisa saber esses números pra saber o quanto você pode vender a sua pizza. Então, assim, aqui na minha cidade, usando esse tipo, essa quantidade de mussarela, usando as marcas que nós utilizamos. Hoje a mussarela tá quase 40 reais aqui, tá? Mas eu consigo vender uma pizza por 60 reais tranquilamente. Então, precisa entender a sua região, o quanto você paga, quem são os clientes que vão consumir o seu produto, tá? No nosso caso, essa conta fecha, tá? É possível ter lucro sim, mas o que a gente aplica aqui, talvez você não consiga aplicar aí, o que não é o problema. É só estudar e entender sobre o mercado, que você vai ter uma pizza legal, com um preço justo para a sua região, e vai entregar aquilo que o cliente tá pagando, sem problema nenhum, tá? A Taro, ou Taro Oliveira, não tô conseguindo acesso ao curso de vocês. Pode me passar o link por aqui. Pra você adquirir o nosso curso, 15 pizzas de sucesso para o seu delivery, você tem que entrar no Instagram, arroba beneditosoficial, você consegue falar diretamente comigo, e lá eu vou te falar como que funciona a nossa apostila, né? Os 30 dias de suporte que eu te dou, o valor que é R$ 99,90, e a gente envia no seu e-mail, tá? O José Santiago, parabéns pelo seu trabalho, poderia dar uma dica de fornisteira? Um abraço. José, o forno que nós utilizamos é o forno da Tecnopizza, tá? Como eu falei nas respostas anteriores, o modelo 40100. Eu não indico porque a empresa, eu já tentei fazer parceria com eles, e eles não fazem. Tem alguns pontos que eu precisaria falar sobre o forno, mas a ideia não é prejudicar a marca, ou fazer questionamento, até porque não me cabe. De modo geral, o forno me serve, e o forno me atende. Já faz um ano que nós estamos com o forno. Então, assim, esse é o que eu uso. Eu indico? Cara, não por uma questão da gente estar aqui na mídia, ter um público, eu acho que eles poderiam ser parceiros nossos, né? E nos fortalecer. Então, eu não indico por causa disso. Mas é o que eu uso no momento. Eu sei que tem melhores no mercado, tá? Mas quando eu fui comprar, o que eu podia era esse. Então, funciona, tá? É o que eu uso. Mas é difícil a gente recomendar um forno aí que passa dos 10 mil reais, até porque o que pode funcionar pra mim não funciona pra você. E aí vai gerar uma grande discussão. Ah, comprei o forno por causa do cara. E não deu certo. Perfeito? Aí o Geraldo perguntou, né? Qual a marca do forno esteira? Então, acabei de responder também. O Jansson tá falando muito top ver você fazer pizza. Já vou fazer aqui em casa pela primeira vez. Minhas filhas inventaram para eu fazer vendo você, replicando o processo de massa do recheio. Parece fácil. Cara, difícil não é. Lógico que a gente faz todo dia, acaba tendo uma facilidade maior. Mas é o que eu sempre falo. A prática te leva à perfeição. Então, pratique, faça. Quanto mais você fizer, melhor você fica. Perfeito? Gente, esse foi o primeiro vídeo, né? Respondendo aí algumas perguntas. Vocês acharam legal esse tipo de vídeo? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu quero trazer mais vídeos desse. Então, deixa aqui nos comentários se é legal ou não. a gente ir lendo os comentários e dando essas respostas para vocês, tá? Na realidade, esse vídeo iria ficar um pouquinho mais longo, mas eu acabei de receber uma mensagem. Vou ter que sair daqui. Obviamente que você aí não viu essa mensagem. Mas eu acredito que é um modelo de vídeo muito interessante. E a gente pode ter muito conteúdo através dessas perguntas. Então, deixe, inclusive, nesse vídeo, quais são suas perguntas, quais são suas dúvidas, que eu retorno num próximo vídeo, caso vocês tenham gostado desse, para responder mais perguntas e continuar respondendo as perguntas desse vídeo também. Muito obrigado. Eu te espero num próximo vídeo. E até lá!